A noite no meu quarto, soledão, fico olhando as estrelas Procurando você, você não está Meu coração bate mais forte, o pensamento vai ganhar Onde está você, que não vem amar Que amor é esse, que nunca está aqui Sempre por aí, longe de mim Que amor é esse, que me faz sofrer E longe de você, não consigo mais te ver Vem, vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver, sou louco por você Vem, vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor, seja do jeito que for Vem, vem, vem A noite no meu quarto, soledão, fico olhando as estrelas Procurando você, você não está Meu coração bate mais forte, o pensamento vagueia Onde está você, que não vem amar Que amor é esse, que nunca está aqui Sempre por aí, longe de mim Que amor é esse, que me faz sofrer E longe de você, não consigo mais te ver E longe de você, não consigo mais te ver Vem, 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 me traz a felicidade Eu preciso desse amor, seja do jeito que for Vem, 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 vem matar a saudade E vontade de te ver, sou louco por você Vem, 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 vem Vem, 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 vem as estrelas procurando você e você não está só pra relembrar um dos maiores ícones do samba popular brasileiro Luiz Carlos do Raça Negra um forte abraço um beijão e até a próxima e uma boa noite a todos valeu vamos ver aqui garoto